Quero enviar aqui o bom dia a todos aqueles que nesta manhã tomam então o cafezinho de amanhã aqui com o canal dos 12 um grande abraço neste dia de 2 de julho de 2024 hoje é terça-feira, estamos com 15 graus aqui na estrada do mato 16 à saída das 12 ribeiras e estou a crer que devemos estar aí com 16, 17 graus quando chegar a Angra do Irulismo o sol apresenta-se nublado neste início de manhã uma nublosidade que vai acontecer ao longo do dia mas não se prevê a chuva poderá um chuvisque sim, uma coisinha mesmo fraquinha para este dia mas não poderemos considerar que seja chuva ao que tínhamos então mau tempo nesta terça-feira vamos ter hoje, eu vou começar por falar de touradas vamos ter hoje touradas na Vila Nova com touros da ganaderia de Recotelho e neste mês de julho, como disse-vos que traria até vós aqui a estatística prevista para este mês de julho vamos ter 51 eventos taurentes, ou seja, 51 touradas 16 das quais na Praia da Vitória, no Conselho da Praia, 35 no Conselho de Angra do Irulismo teremos 13 canaderias a correrem neste mês de julho e como é realmente a tradição e o evento que anima a nossa gente vamos aos touros para já touradas às 18h30 na Ilha da Terceira fica também aqui a resposta à adivinha do passado domingo era sim senhor, o gêmeo era careca por isso não teve qualquer fio de cabelo molhado acertaram nesta adivinha as seguintes pessoas a Urânia Gomes, o Dimas Coelho, a Maria Silva, a Lúcia Marques e a Fernanda e o Luís Rodrigues era sim senhor, era o cabelo gêmeo ele era careca, portanto não tinha qualquer fio de cabelo molhado vou agradecer e enviar um abraço, cumprimento nesta manhã neste cafezinho virtual ao Toma Silva à Judite Durvalino Castro ao Joe Mendonça à Nina de Seattle à Lúcia Ramos Borges à Fernanda e Luís Rodrigues de Toronto à Serafina Silveira Brasil à Teresa e Henry Garcia em Colar ao Francisco Gonçalves ao José Cardoso, nosso correspondente em Loela um grande abraço José à Laurina Rocha Alves ainda à Connie Couto ao Casal Sousa à Isaltina Melo na Califórnia ao Paulo Gonçalves ao Zira Martins à Anélia Melo à Maria de Fátima Dutra Mendonça abraço também ao Daniel Cota ao António Rosa à Lourdes Vieira ao Carlos Silva ao Diodato Brasil em São Jorge à Ana Rita Linhares Mariana Botelho à Carla Lourenço à Maria Durvalina Marques à Fátima Costa à Maria Odete Sarmento e também à Favela de Laranjo que sei que anda para aí a tirar as suas batatinhas acho que já estão retiradas da terra batata daquela salveiro Picasso aquela branquinha com um toquezinho de vermelho não fosse ele enfim um grande abraço também para ele e vou deixar-vos neste dia com a devinha para vir aqui trazer a resposta na próxima quinta-feira e que é a seguir Qual o casal de animais que Noé não levou na sua arca? Qual o casal de animais que Noé não levou na sua arca? Prontinho fica então o nosso cafezinho de tomate vou despedir-me com dois desabafos não levem a mal mas nas estradas da nossa ilha ultimamente por favor quando forem a conduzir ou quiserem virar para um lado ou quiserem parar usem o pisca o pisca poderá fazer toda a diferença e evitarmos qualquer desastre às vezes por exemplo no mate vou no mate os carros param para ver os toros e nem não pisca nós estamos a contar que eles param e poderá eventualmente acontecer um acidente abusem dos piscas eles existem nas nossas viaturas é para nós usarmos e para sinalizermos ou se queremos parar ou se queremos sair ou se queremos virar abusem dos pisca por favor tem sido uma constante outra questão eu sei que cada um anda na velocidade que quer é pá mas 20, 30 km de hora mais vale o carro ficar parado andem mais um pedido um grande abraço um bom dia uma boa terça-feira e uma boa semana quinta-feira quinta ou sexta se Deus quiser voltamos aqui a encontrar-nos neste ponto de encontro pode ser um grande abraço e até quinta-feira se Deus quiser tchau Legenda Adriana Zanotto